Oi galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um Primeiras Impressões. Esse é o Phantom Chaser, cara, conhecido como Yokai Saga, que tava sendo trazido pela Netmarble. A Netmarble resolveu não publicar ele globalmente. A Flop Games pegou ele, mudou o nome pra Phantom Chaser, fez algumas modificações. E publicou ele globalmente e está disponível também na nossa Play Store. Que bom que a Flop Games resolveu publicar esse jogo globalmente, porque é um dos melhores RPGs que eu já joguei. E resolvi trazer mais uma vez as Primeiras Impressões pra vocês. E como já é de costume aqui no canal, sempre trago aquelas Primeiras Impressões com um pouquinho mais de informação pra você ficar mais prudente de como funciona esse game aqui. Primeiramente você vai precisar de 695 MB, esse é o tamanho total do game, vai precisar de um Android 4.1 ou superior. E vai precisar sim de conexão com a internet. Dito isso, vamos lá mostrar o game. Bom, antes de mostrar a batalha gameplay, eu queria mostrar como é que funciona o sistema de times aqui, que é um dos mais legais que eu já tive a oportunidade de jogar, cara. Bom, primeiramente você vai ter um time aqui de 3 Heroes, é o seu Battle Team, e o seu Mimic Team, que são mais 3 Heroes. Como que funciona isso daqui? Bom, os 3 Heroes são os principais da batalha. Esses 3 Mimics são os que você ativa eles na batalha. Eu tô explicando isso daqui antes, que é pra vocês entenderem quando eu for lá na gameplay. Funciona assim. Eu tô lá com esse Hero, e eu posso estar ativando qualquer um desses Mimics aqui. Eu vou poder estar utilizando uma skill dele lá na batalha, além das minhas, né? No caso dele, a que ativa é essa daqui, essa é a Cherite. Cherite, 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 acho que é assim que fala. A que ativa lá é essa daqui, e eu posso estar utilizando ele tanto ativamente como passivamente. Então, quando eu ativo um Mimic desse daqui, passivamente já ativo um skill no Hero. E eu posso também estar ativando a skill dele, né? Então, esse Mimic, ele não tá preso a nenhum dos Heroes. Eu posso estar utilizando em qualquer herói. O mesmo vale para os 3 Mimics. Então, eu posso estar pegando esse Mimic aqui, ativar ele, posso pôr ele em qualquer um dos 3 heróis. Vamos agora lá pra batalha pra vocês entenderem como é que funciona isso daí. Esse sistema aí que eu achei incrível, cara. Por quê? Gera estratégia demais, cara. Você imagina a quantidade de combinações que dá pra você fazer ali de Heroes, com o seu time de Heroes, com o seu time de Mimics, que dá pra trocar... Nossa, dá muitas variações. Então, estrategicamente falando, o combate aí é um destaque à parte do game, né? Realmente deu uma diferenciada boa aí de outros jogos. Bom, vamos lá pegar um combate pra vocês entenderem como que funciona isso daí. Dos gráficos eu nem preciso falar nada, né? Já dá pra vocês verem que a qualidade do game é extrema. Muito bom mesmo. Eu vou dar um skip aqui, cara, só pra não ficar tão longo o vídeo, né? Vamos lá pra não prolongar essa batalha. Bom, é... Aqui, ó. Vocês estão vendo que ele tem uma skill ativa. Ela é de acordo com o cooldown, né? De acordo com o mana. E tem a skill do Mimic, ó. Vou ativar um aqui pra vocês verem. Eu posso escolher qualquer um dos 3 heroes pra estar ativando esse Mimic, ó. Aí ele vai possuir o corpo do meu hero, né? Vai ficar a aura. Ó, vocês viram que aumentou o attack speed. E não sei o que, a absorption lá que eu não consegui ler. Então, além disso daí, ó. Tá vendo que tá incorporado nele, ó. Tá acabando o tempo, ó. Eu tô passando o mouse aqui, ó. Eu posso estar utilizando a skill ativa, que é essa daqui, ó. Ele vem e solta a skill dele. Isso é muito bacana, né? Eu venho e posso ativar outro Mimic nela aqui, ó. E deixo ela utilizar a aura dele, ó. Enquanto tiver o tempo, entendeu? Quando tiver acabando o tempo, eu vou e ativo a skill, ó. Vou ativar aqui só pra vocês verem. Ele vem e solta um skill do próprio hero, né? Então, cara. Imagina a quantidade de combinações que dá pra fazer com isso daqui, cara. É enorme, cara. Então, isso daqui já me deixou bem empolgado com o game. Eu posso também tá movendo o meu hero aqui, ó. Na batalha, ó. Pra onde eu quiser. Ó. Posso tocar e reposicionar ele da maneira que eu quiser. Eu posso tá utilizando mais uma vez o Mimic aqui, ó. E já acabou a batalha. Acabei não conseguindo utilizar o terceiro Mimic. Mas, como vocês viram aí. Esse sistema de combate aí dá pra fazer tanta coisa, cara. Que é muita... É muitas opções aí que tem que... Talvez a gente vai ficar até doido com isso daí, né? Vamos pegar mais uma batalha aqui. Que ainda falta falar algumas coisas ali do combate pra vocês verem. Vocês viram que são duas skills ativas. Eles mudaram algumas coisas, cara. Que eu não tô lembrando de tudo como é que era no Yokai Saga. Mas eu vi que tem algumas diferenças. Na questão do combate, eles são separados em três tipos. Que é o de força, inteligência e destreza. Então, se eu não me engano, força é forte contra destreza. Destreza é forte contra inteligência. Inteligência é forte contra o de força, né? O de strength. Vou pular aqui mais uma vez. E vamos lá para o combate. Vocês viram que tem duas skills ativas dos heróis. Só que só desbloqueia no level 40. Se eu não me engano, isso aqui eram uns levels abaixo, cara. Eu tô achando bem alto esse level 40 aí. Mas eu não tô lembrado bem como que era antes, né? Dá para você estar tirando esse efeito aí. Basta clicar aqui. E tem um zoom aqui também. Deixa eu dar uma afastada na câmera. Eu prefiro mais de longe assim para a gente estar vendo todos os detalhes da batalha, né? Assim. Bom. Ah, eu tô enfrentando o mesmo mime que eu tô usando, né? Então, deixa eu ativar aqui. Eu acho bacana o efeito dos mimics. Opa. Tô vacilando ali. Olha, ela absorveu o espírito dele. E ele acabou morrendo, cara. Eu tô dormindo ali no ponto. Caralho, esse bichinho é forte, hein? Vou usar a cura dela aqui. Nossa, cura muito pouco. Vou usar nela aqui mais uma vez. A aura. Aumenta a defesa, né? Então, basta conhecer, né? A partir do momento que você começa a conhecer todos os heroes. E saber para que serve tanto a passiva dele como a ativa, vai saber utilizá-la ali na batalha com mais sabedoria. Eu não utilizei ali, que eu tô viajando ali e conversando aqui com vocês. Acabou morrendo um hero meu. Se eu não me engano, cara, tinha guilda e eu não vi aqui. Eu não sei se eles vão incluir ou estão implementando, não sei. Eu sei que antes tinha guilda, também tinha uns boys lá da guilda. Eu acho que tá aqui em Battlefield. Eu ainda não desbloqueei. Então, tem outras coisas aí pra poder tá conhecendo no game. Tem muito conteúdo, cara. Baixa, vale a pena demais. Te garanto que é um dos melhores RPGs que eu tive a oportunidade de jogar. A gameplay é muito boa. A jogabilidade, os gráficos e esse sistema aí de Phantoms, que é muito bacana. Como vocês podem ver aí, gera muita, muita coisa aí pra você tá batendo cabeça aí pra formar o seu time. O que é bem bacana. Dá pra também tá equipando os heróis, subindo estrela e coisas do tipo. Tem um sorteiozinho aqui. Deixa eu ver esse aqui. Ah, dá pra mim fazer dois, ó. Vamos arriscar a sorte aqui. Então, tem um sorteiozinho básico ali, né? Igual outros jogos. Vamos ver se é da sorte. Bacana, veio um repetido do meu. Pior que eu não sei se serve pra alguma coisa você pegar um repetido. Às vezes, em alguns jogos, é você evoluir, né? Quando você pega um repetido seu. É bom pra evoluir ele. Aqui eu não sei como funciona. Ó, esse eu não tinha. Então, tem uns bichinhos bem diferentes aqui, cara. Tem uns bem legais. Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui na enciclopédia. Tá aqui, eu acho. Aqui, é isso mesmo. Aqui, ó. Aqui mostra alguns heroes ali já mais evoluídos, ó. Como é que eles ficam, ó. Eles também mudam de aparência conforme você vai evoluindo eles, ó. Então, ó. Tem uns heroes bem legais, né? Eu tô com uns meio manguinha ainda. Não peguei nenhum desses fodões aqui, não. Então, galera. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado demais das primeiras impressões, cara. Lembrando que eu vou estar deixando o link desse jogo aí na descrição do vídeo. Já dei pra vocês terem uma noção do que se trata o game. E, com certeza, vale a pena demais aí o seu download. Garanto que é diversão garantida. E, bom, galera. Isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like. Ele é muito importante tanto na divulgação deste vídeo como no crescimento do canal. Compartilha esse vídeo. Deixe seus comentários. Porque aqui você ganha muito mais XP. Muito obrigado a todos e valeu!